E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Jerox World e hoje eu quero fazer algumas coisas bem bacanas aqui e mostrar pra vocês e a primeira delas é o nosso, clica aqui, em Dominus Rex pra evoluir e já foi pro level 20, cara. Muito bom, com isso, Indominus Rex level 20, nós temos aqui o Indominus Rex pro level 30 e aí finalmente fazer o nosso Indominus no level 40, cara. Nossa, olha, esperando muito, muito e graças a esse sistema de loteria agora, olha que beleza, cara, a gente conseguiu fazer, eu não sei se vou ter comida suficiente pra ele, agora a minha preocupação, não sei, tá. Bom, de qualquer forma, vamos lá, dar uma última olhada aqui no nosso Indominus Rex no level 30, olha que bonitão, e finalmente, Indominus Rex level 40, um dos dinossauros mais legais, não sei se é o mais forte, mas ele é o mais legal do jogo até agora, cara. E ele vai detonar com todo o meu dinheiro, é isso, não é uma brincadeira. Bom, se bem que é um Indominus no level 40, acho que ele pode, né, pelo menos mais uma vez já tá bom. E aí a gente vai ter um dos dinossauros, acho que é o segundo VIP level, terceiro VIP level 40, mas ele não é VIP, ele é VIP? Não, ele é híbrido, só não é VIP, tem dois VIP no level 40 e ele, e finalmente tá aí, Indominus Rex no level 40, seis estrelas, isso aí pro pessoal que tanto quis ver, que coisa linda. No level 31 já tá com 4 mil, cara, meu Deus, eu queria tá com uma qualidade melhor pra mostrar pra vocês, mas tá aqui, ó, olha que coisa linda, cara. Coisa linda, deixa eu vir aqui já pegar o meu bônus e 2 milhões por level, não vai dar, obviamente, vai dar pra colocar ele aqui, acho que no level 36, tá, mas já tá com 5 mil de vida, tem bastante, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de comida que eu posso tá utilizando. Isso aqui que tá legal, ó, esse esqueminha aqui de você ter, a loteria tá me dando muito DNA e com ele eu tô conseguindo comprar, inclusive eu comprei agora que eu vou colocar pra incubar, cadê, 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 um híbrido novo, esse cara aqui, ó, o Nundagossauro, vou colocar também ele aí pro level 30, né, 30, 20, level 20, peraí, é, vai pro level 30, realmente, bom. Ahn, comida, deu mais um pouquinho, dá, dá pra subir mais um level apenas, eu tô colocando vários dinos aqui pra poder, é, tava tendo uma promoção de herbívoros, então, eu acabei pegando algum, herbívoros não, de anfíbios, né, eu acabei pegando aí um, esses dois anfíbios, acho que eu peguei mais um, vou mostrar pra vocês também, é, como é que estão, deixa eu só ver se tem alguma coisa interessante aqui pra mim. Vamos, filhão, não, eu preciso de comida, não quero doar comida, ah, aqui eu fiz uma troca, tá, nessa parte aqui eu coloquei essas casinhas, o bistrô, e isso aqui tudo é que eu tô ganhando no lado do VIP, então eles me dão, tipo isso que me dá 8, quase 8 mil a cada 8 horas, e esse aqui do cafezinho me dá 12 horas 9 mil, e o bistrô aqui me dá 8 horas 8 horas, então 8 mil 8 horas vale a pena, tá, por isso que eu acabei trocando pra ganhar mais dinheiro. Eu ganhei esse, esse dino novo aqui, que é o Archalterium, olha que bonitão, é um porcão, tipo aquele porco lá que a gente tem, né, só que parece que ele é mais, é mais violento, então, tá aí, ah, logo logo eu vou comprar, comprar outro, e ele parece ser, deixa eu colocar um logo no level correto, ele vai parecer ser bem forte, tomara que seja, mas o grande artista também é o Tatu, cara, a Camba ganhou dois Tatus, e tô colocando mais um aqui, híbrido, pra poder incubar, e mais um, que eu não lembro não desse cara aqui, que tá quase terminando, falta um dia, deu algum tempinho pra terminar esses caras, né, tô com um monte aqui de outras coisas pra poder colocar, ó, tem mais aqui os vips que eu acabei ganhando, eu tô usando aqui pra fazer algumas trocas, né, deixa eu ver, ah, e eu ganhei mais um que eu quero mostrar pra vocês, que é um aquático, que é esse cara aqui, ó, clica, aí, é esse aqui, que é o de Dolichoring, bom, não sei falar o nome, mas o grande engraçado é o seguinte, eu ganhei dois dele apenas, no, no evento, só que aí, eu tava colocando, acelerei a incubação, e aí, eu acelerei, fechei o celular, quando eu liguei de novo, parece que tinha voltado, deu um pullback, apareceu mais dois, quando eu, tipo, ele salvou os dois que eu encubei, só que apareceu mais dois, pra eu poder incubar rapidamente, só que eu não tinha visto, então eu encubei os dois, aí eu, quando eu fui olhar no celular, falei, cara, tem quatro? aí eu, nossa, que sinistro, né, fechei o jogo, quando eu fui abrir o jogo depois, eu vi que tinha mais dois, então, cara, tô com seis desse cara aqui, pra gente poder colocar no level, um bug muito louco, talvez ele vai arrancar isso de mim, tá aqui a nossa tortuguita, olha que bonitona tortuguita, realmente, eu tô usando aquele, é, blue stake, tá, aquele, é, emulador, então, eu fiz umas configurações aqui, melhorou um pouquinho só a questão do gráfico, mas ainda tá muito, tá estranho, vou tentar arrumar isso aqui, mas tá aqui a nossa tortuguita, tá aqui no level, né, nove mil, novecentos de vida e duzentos de ataque, olha, caraca, que pescoço gigante, dá, mas ele é um, um de evento que nós temos também, os meus, ah, voltou, apareceu agora, tá aparecendo, os VIPs que não tava aparecendo aí, o Inossauro, e o, esse outro tortuguita, o Enodos, também, e cadê o, esse aqui, tá aqui também, então, já estavam aparecendo alguns, os que estavam com um bugzinho maluco, né, então, não tá com bugzinho mais, então, tá aí, os nossos aquáticos, temos aí o nosso Indominus Rex no level 40, eu acho que, eu tô colocando aqui, ó, não sei se vocês vão perceber, mas eu tô mudando bastante coisa aqui, ó, eu tenho algumas coisas novas, olha, esse aqui, que é tipo um catavento, sei, ah, que é bem legal também, que eu tô ganhando dos eventos, e aqui eu coloquei, tá vendo aqui, ó, o tubarão, acho que eu já mostrei pra vocês isso aqui também, ah, o que mais, aqui também eu fiz um centro pra coletar bastante grana, tudo isso aqui, são coisas VIPs, que você, que eu tô ganhando lá no, na, na loteria, né, que em 15 horas, inclusive, vai ter, opa, esse aqui é novo, ah, acho que vale a pena, então, vou comprar dois aqui, duas maizinhas, já, vou te falar a verdade, não ganhei muita coisa boa, no caso do VIP, eu consegui ganhar um, e essas construções várias, eu tô ganhando, e aqui eu ganhei o tatu, tá, mas, geralmente, você não ganha coisa boa, mas você ganha muito DNA, e isso é muito importante pra você poder evoluir, certo? Bom, deixa eu acelerar esse cara aqui, ô, beleza, hein, e já vou colocar ele no level, ah, vou deixar fazendo, na verdade, pelo level 20, 30, desculpa, né, pra gente já poder ir fazendo, logo, logo a gente vai terminar, e nós temos o nosso Indominus, finalmente, no level, não dá pra fazer o quê? Eu quero dar comida pra ele, mas não dá, eu comprar mil de grana, dá 500 só, cara, que sacanagem, não dá, mas tá aí, cara, olha que coisa maravilhosa, ah, tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que coletar grana, tá, tudo bem, e aqui de batalhas, ah, tem duas batalhas aqui, uma cor comida e uma cor... algum lendário, vamos tentar fazer essa batalha aqui, um subaquático, vamos ver se a gente consegue, ah, tê, 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 né, ah, vamos lá, vamos colocar você, peraí, vai você, vai você, vai você, você, e, esse aqui pra cá, e agora, um conchinha, vai você, nice, até tem um esquema agora, que são, tipo, super, super, como é que eu posso dizer, super normais, assim, eles tão subindo do level 40 a mais, você vê que tem um Mosasauro que é level 51, né, o máximo que é level 40, mas eles tão, tem uma aura azul, tá vendo aqui, ó, e eles vão acima do level máximo, isso eu achei bem legal, vamos colocar você aqui, e eu vou colocar um aqui, vamos ver o que que dá, ok, nice, entendeu? Olha o nosso Pleiossauro level 40 aqui, então, podia aumentar de level, né, deixa eu colocar algum, se eu fazer fundir 2 level 40, vou fazer um level 50, ia ser épico também, ah, ok, deixa eu só dar uma olhada aqui, como é que vai ficar, eu vou colocar esse cara aqui, que tem mais bônus, se eu vou jogar 3, é, só tem 3, porque eu fiquei com, é, só 2 já era o suficiente, eu fiquei, eu esqueci que ele tinha menos 1, bom, o Musassauro tá aqui level 51, ele tá com a Sauri, eles são maiores também, né, tô lutando bastante com esses caras, ok, ele não tem nada, não, ele tem, ele tem 3, né, tô com 2, era pra ter 3, eu vou pra 4, exatamente, e vão jogar todos os 4, vai 1, 3, eu acho que dá, por causa do ponto de compensação, deu, nice, e o, a, 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 tortuguita aqui, bonitinha, atacou com 3, então foi, foi bem abaciosa, né, garota, o outro é, é counter, é, o outro é counter, ele tem 1 com os 3, 500, dá, eu acho que dá, 4, nice, aí garoto, e tem uma molecada brincando lá fora, meu Deus, bom, já fizemos aqui mais uma, nice, e agora deixa eu dar uma arrumada aqui, vamos ver se a gente consegue fazer, mais uma batalha, de novo, mesmo tipo, só que eles são muito mais fortes agora, né, tá bom, vamos lá, vai você, vai você, e vai, coxinha de novo, coxinha aqui, mas eu tô acabando meu dinheiro, eu tenho que ficar esperto com isso, viu, eu tô passando um avião aqui em cima, tô na casa agora que eu passo o avião em cima do prédio, olha, vamos lá, level 133, ele já é um, né, um desses tunado aí, olha o outro tunado que leva 54, mas deu uma porrada aqui, não vai ter problema não, nice, eu tô com 2 para 3, ele tá com 200, aqui vai para 600, vamos trocar, vou fazer a mesma estratégia, vamos ver se ele consegue já me ajudar, e, aí, nice, me empolgou, e se ele me atacou, ok, zerou, agora é o seguinte, eu posso fazer também um bem bolado, né, 1, 1, ele não tem nada, se eu atacar 1, 2, 3, eu posso jogar 1 no bônus, e aí, eu tô com o counter do próximo, e guardo aqui, mais 1, só que esse aqui é meu counter, né, foi besteira, bom, mas se ele me matar mesmo, ele tem 2.900, não foi uma boa ideia, mas tudo bem, agora ele deu, vai atacar, não atacou, boa, maravilha, agora eu vou usar o meu level, e o meu cachorro, tá latindo, vamos lá, aqui, vamos jogar tudo em cima, para tentar derrubar logo de primeira, nice, e o próximo, nice, vocês estão vendo com um áudio diferente, porque eu troquei o microfone, cara, eu tô testando esse microfone, mas ele é mono, então acho que não vai rolar muito bem, na verdade o outro quebrou, então por isso que eu tô usando esse daqui, pá, de qualquer forma, eu vou, vou acumular pontos com esse aqui, e o conchinha vai dar uma porrada, bonita, né, vamos lá conchinha, não atacou, não atacou, então vou colocar 4 aqui, e vou atacar com 4, para forçar aí uma, uma defesa, ok, pelo menos minei ele um pouco, ok, nice, só que ele vai vir com 8, 6, nossa, eu tô bom de ponto, 4, sobrou 2, nice, só que eu tenho 8 aqui, para pegar ele com o outro, é de coral, né, coral caverna, e mar aberto, então já era aqui, 10 mil de dano, acho que não vai ter tudo isso, bom, já deu 7 mil de dano, tá ótimo, vamos para a nossa última batalha, ver se a gente ganha uma, uma cartinha decente, mais aqui, boa, última aqui, vai vir um, vamos colocar o nosso, tilossauro, vamos colocar o inossauro, vou voltar com esse cara aqui, e com esse cara aqui, e, zaz, vamos terminar com isso, ele tem um, tacossauro level 160, isso já é uma, sacanagem, que você era para ter os dinos mais poderosos, só que eles querem inventar um upgrade a mais, para arrebentar com você, né, e meu cachorro está andando para lá e para cá, vamos aqui então, vai rapaz, escolhi errado, que vesgo que eu sou, escolhi muito errado, muito errado, bom, então cara, se eu mandar 3, vai para 900 em 2 mil, deixa aqui, eu vou colocar tudo no bônus, era para ter escolhido um conchinha, cara, um de coral, não sei porque, eu li o de caverna, eu já fiquei maluco, bom, tudo bem, ele tem mais um no bônus, eu não vou ter mais nada aqui, podia ter atacado, mas eu tenho 6, menos 1, por mais que eu, então eu vou trocar, e eu sei que ele tem somente 1, eu vou para 1, 2, 3, e eu vou colocar 1 aqui, 1 aqui, defende, ai, não defendeu não, cara, ah, malandrios, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos lá, da costaura 160, vai para 4, se ele me atacar com 4, vai sobrar 3, vai dar para segurar, não, ué, como que 2 mil, 3 vezes 5, 15, tudo bem, ele não tem nada, então, eu vou aqui com 2, e eu vou colocar 3 na defesa, agora, ele tem um, como é que é o nome desse cara aqui, um Dangleostos 62, que tem 2.230 de life, atacou com 1, ele sobrou 2, né, então, o lance vai ser, mais 4, não defendeu, vai para 6, ele me ataca com 6, ainda sobra mais 2, 5, 1, ok, com 1, eu acho que já dá para, de repente, dar 4, 3, 3, 6, 18, pela sacanagem, que já foi feito 1, é possível que ele, bom, 4, 4 dá, tranquilo, eu pensei que ele tinha que dar um upgrade para mim também, né, bom, muito bom, terminamos aqui essa batalha, e também ganhamos o nosso pacotinho, pacote mudança climática, vamos ver o que vem de bom, vem um outro porcão, que eu já devo ter uns 50 porco desse cara, nem não dá, né, mas veio pelo menos um pouquinho de ponto VIP, eu estou quase pegando mais um pacote, tenho 11, só isso, só 11, 2 tatuizinhos, ok, então, isso aqui é engraçado, 2 tatuos, né, e eu tenho 2 incubando, eles meio que duplicaram também, foi um bug maluco, aí, nesse, nesse momento, né, eu não consigo escolher, não consigo fazer nada, mas também, bom, vou aproveitar um pouquinho, porque ele já me deu uns bugs de sumir de dinossauro, então, estamos empatados, aí, na mão, bom, meu povo, tá aí então, fizemos algumas modificações, eu não sei se eu consigo dar um zoom aqui, nesse, acho que só vai para frente, ou para trás, não, não, não sei, não sei, de qualquer forma, o importante é que lemos nosso Indominus Rex no level 40, tá aí, bonitão, lindão, Indominus Rex, deixa teu gostei, comenta aqui, o que você achou dessa belezinha aqui, beleza, a gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau.